ORA, MAS QUE PRAZER VE-LO DE NOVO EM SEU UNIFORME, ÁLVARES MUITO OBRIGADO, CAPITÃO ACREDITE QUE QUEM ESTÁ MAIS CONTENTE DE USÁ-LO COM ORGULHO OUTRA VEZ SOU EU MAS TEM UMA PEQUENA MUDANÇA VOCÊ VOLTA PRA MARINHA, MAS NÃO COMO CABO E SIM COMO TENENTE DE CORVETA MEUS PARABÉNS POR SUA NOVA PATENTE, TENENTE ÁLVARES ACREDITE QUE SE ALGUÉM MERECE, É VOCÊ NA VERDADE EU EU NÃO SEI NEM O QUE DIZER, CAPITÃO MAS EU SEMPRE ESTAREI À DISPOSIÇÃO EU PROMETO NÃO DECEPCIONÁ-LO NÃO, A MARINHA ESTAVA EM DÍVIDA COM VOCÊ, ÁLVARES E DESCULPE EU TER FEITO VOCÊ VIR ONTEM E SÓ AGORA PODER ATENDÊ-LO MAS ESTAVA NO ENTERRO DE UM GRANDE AMIGO MEU EU SENTO MUITO É, QUEM FALECEU FOI O ALMIRANTE LAURON MENDOZA QUE PENA EU IMAGINO QUE A MONSERRA ESTIVESSE NO ENTERRO, NÃO É? ESTAVA SIM, É CLARO A COITADA ESTAVA DESTRUÍDA EU SEI, EU SEI, EU IMAGINO E... O ALESSANDRO MONTE TAMBÉM ESTÁ EM ÁGUA AZUL? SIM E PORQUE ESTA PERGUNTA, TENENTE ÁLVARES? NÃO, PORQUE O SENHOR ME PEDIU QUE EU FALASSE COM ELE PRA DIZER A VERDADE É SIM, EXATAMENTE MAS EU NÃO VI O ALESSANDRO E NA VERDADE EU ACHEI ISSO MUITO ESTRANHO BOA TARDE, SENHORA VOCÊ LEMBRA DE MIM? VÁ EMBORA VÁ EMBORA VÁ EMBORA POR SUA CULPA O PATRÃO SE SEPAROU DA SENHORA MONSERRA ELE JÁ SABE QUEM EU SOU EU JÁ DISSE PRA IR EMBORA ROSÁRIO? QUEM BATEU? Ninguém, SENHORA MAS O SENHOR VITOR ESTÁ ESPERANDO NA SALA O VITOR? SIM OBRIGADA NO, NO VAYAS PRESUMIENDONOS NO, NO VAYAS PRESUMIENDONOS